Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Na Base Aérea de Natal, foi iniciada a Cruzex 2024, maior exercício aéreo da América Latina. As atividades são lideradas pela Força Aérea, com atuação da Marinha e do Exército. A novidade da edição é a simulação cibernética. Este ano, a Cruzex reúne 16 países e conta com emprego de cerca de 3.500 militares e 100 aeronaves brasileiras e estrangeiras. O exercício é voltado para o treinamento dos militares para o combate aéreo em operações combinadas. A atividade segue até o dia 15 de outubro. Chegou ao Brasil mais uma aeronave da Força Aérea, que transportou brasileiros e familiares resgatados da zona de conflito no Líbano. No décimo voo, foram transportados 213 passageiros, além de 27,3 toneladas de insumos hospitalares e de cestas de alimentos. Desde o início da Operação Raízes do Cedro, em 2 de outubro, cerca de 2 mil pessoas já foram repatriadas. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, participou da segunda reunião sul-americana de diálogo entre ministros da Defesa e das Relações Exteriores em Brasília. Durante a reunião, foram discutidos temas como preservação da paz e segurança, mudanças climáticas e o fortalecimento das indústrias de defesa da América Latina. O evento contou com a participação de nove países da América do Sul. O Semana Defesa fica por aqui. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da América do Sul.